Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer mais um resumo pra vocês aqui e dessa vez é da série O Exorcista, mais especificamente da primeira temporada e vou lembrar vocês aqui o que acontece nessa série. Lembrando que se você ainda não assistiu, fica avisado porque teremos spoilers, eu vou contar tudo o que acontece e pra você que já assistiu, quer lembrar e tá chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante e também de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela porque eu também faço vídeo lá, faço algumas críticas e sempre aviso quando tem vídeo novo no canal, beleza? Disso tudo, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo! Se passando no mesmo universo do filme de 1973, na série O Exorcista a gente acompanha a história do padre Tomás Ortega que é um padre que tem uma paróquia no subúrbio de Chicago e ele também pretende se tornar o primeiro papa mexicano ou pelo menos de origem mexicana, causa incentivo da avó dele e tal, que já faleceu e em contrapartida a gente tem ali o Marcos Kine que é um padre que acabou sendo excomungado porque ele sempre desrespeitava os protocolos da igreja, era rebelde e tal e os dois acabam se cruzando ali. O Tomás tem vários sonhos estranhos que acabam se ligando e se conectando aos exorcismos que o Marcos fazia mais especificamente um que ele fez no México e os dois acabam se cruzando ali quando a Angela Reince, da família Reince, acaba pedindo ajuda pro Tomás porque ela acha que a filha dela, a Cat, está possuída com um demônio no corpo. A Cat não quer sair do quarto, ela está toda deprimida porque a amiga dela morreu num acidente de carro e o pai da família, o Henry, ele está todo tentando as ideias porque ele teve um acidente de andânime e tal. Aí o Tomás vai na casa da família Reince ver a situação toda, conversar com a galera e quando ele está lá conversando com o Henry, o Henry do nada falou, o Marcos ele está no lugar tal e ele fala, caralho, como é que você sabe do Marcos, mano? E aí o Tomás se liga, pô, tem alguma coisa errada aí, eu não falei disso pra ninguém, como é que o cara sabe do meu sonho? Ele vai buscar o Marcos, pergunta sobre exorcismo, o Marcos fala que não quer ajudar, mas depois ele muda de ideia e já na pilota a gente tem a primeira revelação de que a Cat, coitada, na verdade está bem, ela só está deprimida, está bem entre aspas. E quem está possuído na verdade é a filhota Casey, que é a outra filha da Angela e ela está lá com o demônio no corpo, causando terror em todo mundo. E aí durante praticamente a temporada inteira a gente vai vendo ali o povo tentando fazer exorcismo na pobre da garota, usa CD Gosp, água benta, bíblia, grito, berro, o que vocês quiserem, está tentando pra tirar o demônio da garota. Só que antes de começar isso tudo, o Marcos avisou pro Tomás, olha só, o demônio é ardiloso, o demônio tem seus métodos ali, se você tiver algum segredo obscuro, ele pode usar isso aí e eu não quero nenhuma coisa ruim pro meu lado não, eu não quero que você me atrapalhe, mas o Tomás fala, não, não, está tranquilo, estou de boa, estou de boa, só que na verdade o Tomás ele tem ali um caso com a Jéssica, que é uma grande paixão de infância dele, só que ela é casada e ele é padre, só que ele meio que ignorou essas duas coisas. E lá no meio do exorcismo o demônio faz o que? Usa justamente isso contra o Tomás, o Tomás fica todo ali hipnotizado, acaba se tornando um risco, e os dois tem uma grande tensão por causa disso, porque, bem, o Tomás falou que ia ficar de boa e não ficou de boa. Além disso, durante a temporada a gente tem uma história secundária, onde a gente vê um bônus de gente roubando órgão, assassinato, sequestro, que na verdade é por um ritual chamado Vulcari Pulveri, que na verdade é revelado que um monte de demônio está possuindo pessoas influentes ali para arquitetar todo um plano para poder matar o Papa, que está indo visitar Chicago, coitado do seu Francisco, e a gente vê a série usando isso também ali para apontar uma desigualdade social, violência da polícia, esse tipo de coisa, e a série também vai trabalhando isso, mas o foco mesmo é a família Rance. A Casey está cada vez mais influenciada, cada vez mais dominada pelo demônio, a ponto da gente ver ela atacando um assediador no metrô, tipo, quebrando a mandíbula dele, arranhando ele todo, é um negócio bem, tipo, caralho, mano, segura aí, fica tranquila. E aí no episódio 5 a gente vê a grande revelação da série de que, na verdade, a Angela Rance, não é a Angela Rance, e sim, quando ela era mais jovem, ela mudou de nome porque antes ela era Regan McNeil, que é assim, a menina lá do filme de 1973, e que quem está possuindo a Casey é o demônio Pazuzu, o mesmo demônio lá de 1973, que está com dor de cotovelo, e não aguentou, e quer uma revanche. E aí durante os flashbacks a gente vê que a mãe da Regan, a Chris, ela ficou lá se aproveitando de toda essa história para promover a carreira dela como atriz, ganhar mídia, virar influência, e por isso a Regan acabou mudando de nome para finalmente poder ter uma vida mais tranquila, só que acabou que não funcionou muito, né? Então depois dessa revelação bombástica, né, e todo mundo chateado, porque basicamente os métodos de exorcismo não estavam funcionando, nada estava rolando ali, já estavam desistindo, o Marcos, ele pede ajuda para o Bennett, depois de ser excomungado, né, que é um amigo dele lá que também faz exorcismo, e aí o Bennett vai dando o nome de umas pessoinhas ali para os caras que podem ajudar. O Marcos, ele vai primeiro num convento de freiras que usam o poder do amor de Maria para fazer um exorcismo mais eficiente, e ele também vai num casal lá de... meio que fazem turismo pela cidade com coisas sobrenaturais, mas que estão ligados nas coisas, têm uns bons contatos, e eles começam a se ajudar ali para achar a Casey, porque a Casey acabou fugindo. Lembrando, se você está curtindo esse resumo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, a gente está com a nossa meta de 50 mil inscritos, é muito importante o seu apoio, e também de me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, que eu sempre aviso quando tem vídeo logo lá, e também faço enquetes, críticas, vídeos, muito conteúdo bacana lá para vocês. Então segue lá, é arroba Gabriel Barge, e o link está na descrição, beleza? Vamos continuar com o nosso resumo. Como que a Casey fugiu, Gabriel? Bom, durante todo o exorcismo que estava rolando lá na casa da família Renz, a Cat, ela não estava muito acreditada e tal, foi enganada pelo demônio, e aí ela ligou com a polícia, a polícia levou a menina embora, e no meio do caminho, né, com a Casey na ambulância, porque ela estava toda deformada por causa do demônio, o demônio acabou destruindo a ambulância, e a Casey fugiu, e ela fica sumida por dias. Enquanto isso, o Tomás, ele está no drama dele com a Jéssica, né, pô, mas você é casada, mas é tão bom ficar aqui com você, se é que vocês me entendem. E ele também, ele está ganhando cada vez mais influência dentro da igreja, né, justamente com o cultozinho de demônios, que ele não sabe que é demônio, que está planejando matar o Papa. E depois de dias da Casey sumida, né, o Marcos consegue achar ela num lago, comendo uma gaivota, que é um bagulho bem nojento, mas depois ele faz um exorcismo ali, transformando toda a água ali, a beira-mar, em água benta, é muito da hora essa cena. E aí ele leva a Casey para o convento, e eles ficam, ó, dias, 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 tentando recuperar o corpo da menina, tirar o demônio, coisa ruim do corpo da garota. E o Bennett, que não é bobo nem nada, ele já estava ligado ali que, pô, tem umas coisas esquisitas ali, a galera não está planejando essa vinda do Papa muito direito, começa a investigar, né, ele vê que é a empresa que está bancando isso tudo, na verdade é uma empresa de fachada, que está falida há anos, e quando ele vai investigar ali o galpão dessa empresa, ele acha o resto mortal de várias pessoas ali, que tiveram os órgãos sequestrados lá no início da temporada, por causa do ritual lá que exigia que tivesse isso. Só que não dá muito certo, ele é atacado, e depois ele acaba sendo sequestrado, quando ele mostra a prova de tudo isso para um padre que, na verdade, era um demônio. Aí, finalmente, depois de muito sufoco, suor, sangue, vômito, grito, berro, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar, eles conseguem tirar o demônio do corpo da Casey depois de muito tempo, e aí fica tudo tranquilo, né, o Tomás, ele enfrenta o marido da Jessica, ele já está preparado ali para perder o posto dele se precisar de padre, o Marcos está de boa, eles ficam amigos, ele está lá apertando num bar com o cara, e está tudo caminhando, não é mesmo? Só que não, o que acontece? O demônio, na verdade, não saiu do corpo da Casey, ele vai para o corpo da Angela, ele volta para a Regan barra Angela, e ele fica no corpo dela causando terror na casa, enquanto o Marcos, né, que estava lá no bar com o cara, ele vê a notícia e fala, como assim, estão tentando matar o papo, eu tenho que ajudar nisso? E o Tomás, ele acaba percebendo umas inconsistências, e ele fala, peraí, eu vou dar uma visita na casa da família lá da Angela, porque tem um negócio errado aqui, e aí volta novamente, toda a história de exorcio. Então o Tomás, ele chega na casa da família Rance, mas ele é rapidamente nocauteado, e ele fica lá numa alucinação que o demônio botou nele, e a gente vê aquele drama de superação, que a gente já está acostumado, ah, não, mas eu não consigo, eu não consigo, eu consigo, aí ele vai lá, começa a exorcidar a Angela com a família toda, né, está lá cantando a Liene Barros, está rezando o Pai Nosso, e aí o demônio sai do corpo da Angela, mas dá uma quebrada nas costas dela para não ficar igual, né, mas pelo menos a Angela está viva, ficou na cadeira de rodas, mas está viva, e vai com a família toda para uma casa no interior, para viver em paz e também longe da polícia, porque a Casey meio que atacou o cara lá no metrô, e ela matou duas pessoas na ambulância, apesar de não ter sido a menina, ter sido o demônio, é meio difícil explicar isso para a polícia e para o sistema judiciário, né. Enquanto isso, o Marcos, ele vai procurar o Bennett, só que os dois acabam sendo sequestrados e amarrados lá num armazém, e aí o demônio vai, corta o pulso dele e fala, é o seguinte, você pode se juntar a gente ou morrer. E aí o Marcos, ele consegue se soltar, né, com muito sufoco, solta o Bennett também, corre lá para passear todo onde o Papa está, e ele consegue salvar o Papa matando o padre Simon, possuído na frente do Papa lá com o crucifixo, aquele raja de pescoço lá do demônio, e acaba tudo bem, a poeira abaixa, o Tomás se encontra com o Marcos e fala, então, esse negócio de exorcismo é interessante, eu quero continuar nisso, o Marcos fala, não, você não quer entrar nessa vida, não sei o quê, dá uma de Winchester os dois ali, e eles acabam se juntando para os ganchos da segunda temporada, que se vocês quiserem, eu trago o vídeo aqui no canal, beleza? Então, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e é claro, me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, porque tem um conteúdo muito bacana aqui no canal, e com certeza você também vai curtir o conteúdo que tem lá no meu Instagram, beleza? Mas isso tudo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu!